Se você sentir saudade, me avisa. Preciso saber se será um dia azul ou cinza. Se você lembrar o meu nome, pega o telefone e conta que lembrou. Que foi sem querer, mas lembrou. Se for uma saudade que passou de raspão, conta mesmo assim. Conta que quase sentiu minha falta. Quase mandou uma mensagem, quase passamos a tarde conversando. Se você não sentir saudade nunca, tudo bem. Fico aqui achando o que você sentiu e não contou. Invejo as suas duas habilidades. Não sentir saudade e ficar em silêncio quando sente. Eu perguntei para aquele teu amigo. Será que ela também sente? Ele respondeu com outra pergunta. Você sente tanta saudade assim? Respondi, todos os dias. Levitou o melhor nos olhos e falou baixinho. Todos os dias é melhor que todos os minutos. E foi a primeira vez que quantifiquei a minha saudade em relação ao tempo. É muita. Mas não é a cada minuto. Isso me leva a pensar que a sua pode ser pouca e única. Por isso, se acontecer, me avisa. Para eu saber se amanhã será um dia azul ou cinza. Se o que eu tenho... Se o que eu tenho... Se o que eu tenho...